Por que não pagas o teu dízimo com amor? Por que não pagas o teu dízimo com amor? Você prefere pagar dízimos na farmácia Que pagar os 10% que pertence ao Senhor Com a mão fechada tu não consegues nada Desta maneira Deus não pode te ajudar Pagar o dízimo é o dever de todo crente E assim você fazendo Deus irá te abençoar Antigamente eu não pagava o dízimo A minha vida era muito atribulada O que eu ganhava não dava para o sustento E a minha consciência mais e mais me acusava Por que não pagas o teu dízimo com amor? Por que não pagas o teu dízimo com amor? Você prefere pagar dízimos na farmácia Que pagar os 10% que pertence ao Senhor Então pedi para o Senhor falar comigo E que tirasse a dúvida do meu coração Ao ler a Bíblia eu encontrei escrito Quem não pagar o dízimo do Senhor é um ladrão Se tu duvidas pode ler em sua Bíblia Em Malaquias 13.10 é escrito está Hoje eu pago o meu dízimo satisfeito Em meu lar não falta nada Deus jamais irei roubar Por que não pagas o teu dízimo com amor? Por que não pagas o teu dízimo com amor? Você prefere pagar dízimos na farmácia Que pagar os 10% que pertence ao Senhor Por que não pagas o teu dízimo com amor? Por que não pagas o teu dízimo com amor? Obrigado.